E olha, o fim de semana foi marcado por grandes atrações com a Virada Cultural Paulista, viu? Em Arassatuba, por exemplo, o público conferiu shows de altíssimo nível, como Maria Gadu. A Virada Cultural Paulista atraiu muita gente para a Avenida dos Araçás, em Arassatuba, local onde foram realizadas as atrações musicais do evento, que está na décima edição. Beto Lee e Pedro Baby animaram o público com um som cheio de alto astral. Eu não conhecia ainda a banda, eu cheguei aqui e achei bem legal, porque era o estilo que eu gosto, então eu gostei bastante. No interior de São Paulo não tem muita coisa diferente, né? Então, na verdade, eles vêm em uma cidade grande e eu acho muito interessante. Ter um evento como esse na nossa cidade, onde envolve diversos tipos de pessoas, num lugar só, é maravilhoso. Eu sou, eu sou, eu sou a mão da cabeça aos pés. Beto é filho da cantora Rita Lee e do guitarrista Roberto de Carvalho. Essas músicas fazem parte da nossa vida caseira, né? É uma continuação de tudo que eu ouvi quando era criança e tudo que Pedro também ouviu. E tudo que a gente foi descobrindo aos poucos, que, ah, você gosta de Benjó também? Pô, eu também, então vamos fazer. Você gosta de Chimaia? Gosto. Pedro também é filho de artistas da música. Pepeu Gomes e Baby no Brasil. Música é isso, né? Você não faz, você até faz música sozinho, mas quando você está com outras pessoas, é comunhão. E a gente consegue ter isso junto e acho que isso é que passa para o público e nos enche de alegria de estar aqui fazendo. Fora do camarim, adultos, jovens e crianças. Muita empolgação, expectativa redobrada para assistir ao show de Maria Gadu. Estou muito animada para ver ela, muito ansiosa. Está muito legal. Primeira vez que eu venho aqui, bem interessante. É legal, é bacana, é um incentivo à cultura. É bonito, é gostoso, tem várias atrações, tem que aproveitar. É o show do meu último álbum, enfim, a textura sonora dele é toda desse último álbum, que é um álbum mais diferente. A gente faz até algumas releituras, mas sempre com essa sonoridade enorme. Saudades de cantar, aquaria e dança de roda, sou tolhê. Viajo de balão pra Paris, vou ficar para acogir.